Juninho, boa noite. Ô, Juninho, apareceu a Margarida? Só quer saber de... É, apareceu a Margarida. Olê, olê, olá. Eu chego lá, apareceu a Margarida. Sabe quem é o Juninho? O Juninho é o cara que estalqueia todos os programas de TV. Se você seguir lá ele no YouTube, no Twitter, você vai ver. E aí ele faz as postagens do nosso programa, mas agora ele só quer saber do Jasson Goulart, do Paulo Gomes e do Balanço Geral em Cidade Alerta, na capital. Que mudaram lá o cenário. Ele não dá. Então era pra estar assistindo a gente todo dia, Juninho. Meu Juninho, um abraço pra você, meu irmão. Circo 200 e...